Como fazer molho de alho caseiro pra churrasco ou petisco delicioso? E eu vou pedir pra vocês ajudarem o canal deixando joinha, comentar e compartilhar. Não é inscrito ainda, tá? Se inscreve no sininho e na opção todas pra não perder as notificações. E pra começar o nosso creme de alho delicioso aí pro seu churrasco, pro seu petisco, vamos precisar de dois dentes de alho. E aí a gente vai cortar o dente de alho ao meio e tirar aquele brotinho, aquele talinho do meio, tá? Pra não ficar amargo. E ficar somente o sabor do alho. Tirei os talinhos dos alhos, agora eu vou colocar no liquidificador. Vou acrescentar aqui suco de meio, limão. Estou usando limão rosa, pode usar o tai chi, o ciciliano que você quiser. Meia xícara de leite bem gelado. Quanto mais gelado, pessoal, mais rápido, vai dar um ponto e menos óleo você vai precisar usar. Vou colocar aqui, opcional, pitadinha de pimenta do reino, que eu adoro. Uma pitadinha de sal. Vamos tampar o liquidificador, deixar esse buraquinho aqui. E agora vamos bater em velocidade baixa, tá? E vamos acrescentando o óleo em fios, bem aos pouquinhos, até engrossar. É importante o óleo estar bem gelado também, tá, pessoal? Então deixa o óleo na geladeira antes de fazer o molho de alho. E tá prontinho, pessoal. Quando você ver que o miolinho ali do redimunho, do liquidificador, começa a desaparecer, o seu creme de alho tá prontinho. E, pessoal, olha essa consistência. Olha que cremoso. Super fácil e, gente, fica uma delícia. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL